Vamos receber no estúdio nosso colega e comentarista Pedro Alcântara, que vai falar sobre a segurança no pleito. Pedro, em 2018 o Piauí foi o estado com o maior número de cidades a receber tropas durante o primeiro turno das eleições. É sempre assim? A votação tem que realmente precisar dessa segurança armada e para que aconteça tudo em paz? Olá Carinha, boa tarde a você e a nossa audiência. Olha, esse é um fato que remonta há muito tempo. A eleição de governador e a eleição de prefeito são diferentes. Veja que nós estamos no dia 10, 11, 12, 15 de setembro, eleição daqui a um mês praticamente, e já temos aí 143 municípios que pediram forças federais para o pleito. Por que é que acontece isso? Você disse que o Piauí foi um dos que mais requisitou. Em 2018, né? Em 2018, né? Ora, nós estamos ainda há um mês do pleito e já temos aí, o estado tem 224 municípios, nós temos 143 já. Por que é que isso acontece? A eleição municipal, eu já falei aqui isso, vou repetir, é a eleição que mais apaixona e que mais aproxima as pessoas, porque ela envolve famílias, ela envolve amigos, ela envolve compadres, afiliados, enfim. É a eleição que está umbilicalmente ligada ao município, ao bairro, à rua, à casa. E observem que é na eleição municipal que tem os maiores atritos. É irmão contra irmão, tem um primo contra outro primo, o tio contra o sobrinho. Há casos até de marido e mulher disputarem o pleito, se separam e... Aqui já tivemos aqui na Rolobão a casa do marido e a mulher disputando, se separaram e os dois foram para a eleição. Então, quando os ânimos ficam acirrados, o jeito é apelar para a Força Federal, porque a Força Estadual não consegue dominar. As guardas municipais não são feitas para isso. Elas existem para zelar pelo patrimônio. Então seria a PM, mas a PM não dá conta. Então daí vem o requisito da Força Federal. E existe todo um procedimento, né? Existe, Carinha, existe todo um protocolo para que isso aconteça. O primeiro passo, o prefeito da cidade, ele faz o requerimento para o juiz, ou o prefeito ou o promotor. O juiz pega esse documento e manda para o tribunal eleitoral. O tribunal, em sessão, plenária, vota. Os seis juízes votam para aprovar ou não. Então, aprovado, vai para Brasília, tribunal superior eleitoral. O TSE submete a votação. Também seis juízes lá, seis julgadores. Eu digo seis porque o voto do presidente é o voto de Minerva. Isso acontece quando dá empate, o sétimo voto. Pois bem. E aí o tribunal aprova, o TSE. O presidente do TSE consulta o governador se precisa realmente de força federal. O governador do Estado é que diz se precisa ou não. Ele responde sim. Aí o tribunal manda o ofício para o Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa manda para o Exército. O comando do Exército. E o comando do Exército manda para a unidade daquele Estado. Olha como é. São longos passos, né? É, não é tão simples. Sai do juiz, vai para o TRE, do TRE vai para o TSE, do TSE para o governador. O governador vota para o TSE, TSE para o Ministério da Defesa. A defesa para o comando do Exército, comando do Exército para a unidade do Estado. Ora, estamos designando o Estado de soldado. Às vezes, Cariello, o Estado requisita soldado de outra unidade, de outro Estado, porque naquele Estado não tem o suficiente para dar conta. E vou voltar aqui no começo. Por que acontece? Porque tem muita briga. Uma briga para valer bem. Uma briga não só verbal, mas física. Eles partem para as vias de fato. Então, o Exército é acionado e no dia da eleição, um chefe militar acompanha a tropa e se apresenta ao juiz eleitoral. E o juiz determina como vai ser a ação do Exército naquela cidade. Distribuição de urnas e tal. Porque quem manda na eleição é o juiz. O chefe do pleito é o juiz eleitoral. Ele é que é o dono da situação. Ele é que dita as regras no dia, de acordo com a lei. Então, a Força Federal fica distante da urna, cerca de 50 metros. E só entra em ação quando o presidente da mesa, da junta, da sessão eleitoral, perdão, chama. Se está havendo algum tumulto na fila, tem um eleitor que chegou abusando. O presidente chama a Força e diz, olha, essa pessoa que está perturbando, leva. A indivídua é levada dali para o distrito. E lá o delegado, de acordo com a lei, toma as medidas. Ninguém pode ser preso no dia da eleição. Não pode ser preso antes da eleição, nem durante a eleição, nem depois da eleição. Há um período em que o eleitor não pode ser preso. Cerca de três, quatro dias, não pode ser preso antes, nem no dia. Salvo aí flagrante. Flagrante grave. Um abuso de eleitor numa sessão não é motivo para prendê-lo. Ele é afastado dali. Aí o eleitor chega bêbado para votar, abusando. Não vai ser preso. Ele é retirado de lá, depois vai para casa, na casa de prisão. Prisão no dia da eleição é se alguém matar alguém, se alguém cometeu um delito muito forte, roubou uma urna. Vai dar um flagrante. Aí sim, é diferente. Mas fora disso, não alcança. No interior, Cariene, e aqui no Piauí é muito comum, briga de candidatos. Entre eles? Os próprios, os próprios candidatos. Briga como, Pedro? Briga, eles chegam à vida de fato. Ô, tem a conversa, tem até morte. Briga, briga para valer mesmo, não tapa. E eles estimulam também os grupos a brigarem. Isso acontece durante a campanha e no dia da eleição. E mais grave, envolve parentes. Eu estou aqui com um caso que eu relatei na bancada Piauí, de uma cidade aqui chamada Pedro Laurentino, onde dois primos estão disputando a prefeitura. Um já foi prefeito, o outro é prefeito. O que foi prefeito quer retornar. O que é prefeito quer continuar, porque tem o direito de ser reeleito. Então vai se matar os dois. Já foram até para a polícia, civil e federal. O primo, que foi prefeito, acusa o primo que é prefeito de ter falsificado documentos de que ele estaria inabilitado para ser candidato. Ele acusa o primo prefeito de falsidade ideológica, falsos documentos. O caso está na Polícia Federal. Ele tem uma certidão que ele é filiado ao partido, que pode ser candidato. E apareceu outro dizendo que não, que ele não é filiado, está desfiliado, não é candidato. Então, essa confusão toda foi parar na Polícia Federal para apurar o fato. Por quê? Porque é um crime federal. Em 2016, tivemos aqui uma eleição em uma cidade do interior do Piauí, onde dois irmãos disputavam a prefeitura. Um deles já tinha sido prefeito quatro vezes. Eles são onze irmãos. Eu acho que eu vou votar só em família e decidiram que... Gente, olha, a gente está sorrindo aqui, mas o assunto é sério, né? Não é sério. Não é legal. Isso não é legal. Violência, de maneira alguma, não é legal. É por isso que tem a força, né? E é por isso que eles solicitam aí as forças armadas, né? Mas não é bacana de jeito nenhum. E não é bacana também, político está incentivando isso. Isso não é exemplo, né? Isso não é exemplo, não é cidadania. Pelo amor de Deus, violência em momento algum é bacana. E os irmãos se reuniram e excluíram, não, é fulano de tal, é o candidato. E o outro, que já tinha sido quatro vezes, não gostou. Eu vou ser candidato também. Então, os dois foram para a campanha. A mamãe entrou na briga e decidiu apoiar o outro que não tinha sido eleito. Ah, que... acho que isso para a mamãe é... A mamãe entrou na jogada e o outro perdeu, né? É doloroso, hein? Quando a mamãe entrou, aí selou. Nossa, e o outro deve ter... Essa mágoa aí, ele vai levar, viu? Quatro vezes o prefeito deixava o irmão, né? E, de fato, o irmão ganhou, né? Está até indo para a reeleição agora. Será que ele perdoou a mãe dele, hein, Pedro? Pois é. Aí, veja como é o sentimento político. Ele fala mais alto, desse momento você esquece pai, mãe, irmão, filho. É, realmente, eu estou vendo aí que o negócio aqui é... É grave, é muito grave. Por isso que tem que ter a força pública, estadual, federal, para controlar os ânimos. Imagina você, se eles brigam entre si, o eleitor. O eleitor, que não é irmão, que não é primo, nem é nada. Os ânimos ficam aflorados na flor da pele. O eleitor se sente estimulado para brigar porque eles estão brigando. Uma certa época aqui, um candidato, cidade aqui perto de Terezinha, brigou com o irmão. Eu não vou dar nenhum perfil porque se eu der o perfil, todos vão saber quem é. O irmão era prefeito e ele queria colocar outra pessoa no lugar do irmão, que não era da família. Que traição, hein, Pedro? Não sei se é traição, porque havia acordo. Cariara, existe os acordos. É. E as pessoas, os homens, eles, na política, ainda tem homem de palavra, que vai pelo acordo. Me parece que o prefeito, não honrou o acordo, o irmão indicou outra pessoa. Houve troca de pontapé, supapo, tabefi. E quem apartou foi a mamãe. Sempre a mamãe está no meio, né? Tadinha, que situação? Nesse caso, não foi preciso de polícia, porque um deles era até oficial da reserva. Foi resolvido em família. Teve um caso também, na cidade da região norte do estado, e esse aí é diferente, porque um irmão era porque era prefeito, o outro era vereador. Não sei o que houve, o vereador resolveu não apoiar o irmão. Resolveu subir no palâmetro do adversário. Esse fato é folclórico, é interessante. Aí não foi nem uma briga de família, foi o retorno. E num comício, lá pelas tantas, ele no palâmetro do adversário, do irmão dele, o adversário começou a atacar a família dele. Dizia, olha, esse candidato é isso, é aquilo. E soltou um palavrão que envolve a mãe do candidato lá, que era irmão do vereador. Nessa hora ele não aguentou. Aí tomou o microfone, disse da minha mãe, você não fala não. Tomou o microfone, disse as poucas e boas para ele, desceu do palanque e voltou para apoiar o irmão dele. Foi um caso pitoresco que a gente fala, mas que no fundo revelam uma situação que acontece, eu acredito que não só no Piauí. Isso deve ser em vários pontos do Brasil, né? É muita emoção, né, Pedro, que se coloca nas eleições, a gente percebe muita emoção, né? Assim, se coloca muita paixão. É apaixonante. A eleição municipal é apaixonante. É mais apaixonante. No primeiro programa, né? Você já relatou, Cariele, é que nem futebol. É, tu sei também, um lado e um do outro. Parece que as pessoas estão ali, é uma coisa de vida ou morte. Parece que depois daquilo ali vai se acabar tudo. Ou você ganha, ou você... E não é assim. A vida continua. Nós estamos num regime democrático. Nós não estamos num regime de exceção. Ganhou, perdeu. Perdeu, ganhou. Daqui a quatro anos tem de novo. Se você estiver vivo e com saúde, vai para disputar. Se não for, ficha suja. Se não estiver impedido. Se não tiver nenhum impedimento. Então, não precisa de desespero. Mas, lamentavelmente, no interior é tão arraigado o sentimento de raiva, de vingança, que o eleitor do fulano, do bê, do vizinho, não passa na calçada do outro. Não, não passa. Moro na mesma rua, de frente, você não passa naquela calçada. E quando você sai de casa, você não olha para o lado de lá. Já olhou de rabo de olho, está com má intenção. Tudo isso desperta o sentimento de ódio, de raiva, de repulsa, de vingança, e a parte para a agressão. E eu acredito, Pedro, que tem que ter os dois lados. Tem que te ouvir, você tem que me ouvir. e nisso a gente vai construindo, construindo alguma situação, ou quando eu te escuto e você me ouve também, a gente vai conseguindo construir aí alguma, como você fala, uma cidadania, né? É. Tem um componente novo agora. Uma democracia, ela é feita de... Entendimento. 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 Eu não gosto do que você diz, mas eu dou o direito de falar. Eu não concordo com o que você diz, mas eu ouço. Ouça-me também. Não é assim? É, sim. Porque todo fato tem três versões. Tem a minha, tem a sua e tem a verdadeira. E a verdade está no meio. Então tem que ouvir. Infelizmente, há aquele segmento que não entende isso. E agora tem um componente novo na eleição, que é a rede social. Isso. Essa aí. Mas esse aí é tema para o próximo programa, tá bom? Opa, e esse tema é bom. Você é o nosso convidado. Você sabe, todo sábado você é nosso convidado aqui. Rede social na política. Já vou reclamar de novo que você nunca me convida para o Conversa Franca, hein? Eu já disse que não precisa. Não precisa? Não. Chegue lá e meta a cara aí. Olha só. Vou só meter o... Obrigada, tá? Você veio ao vivo à noite? Obrigada, tá? Venho sim, agora. Obrigada, tá? Até o próximo sábado. Obrigada.